E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Hoje vamos analisar alguns detalhes do capítulo 4 do livro de Daniel para entendermos melhor o que aconteceu com o rei Nabucodonosor para que Deus o punisse de forma severa a fim de torná-lo uma pessoa humilde. Nabucodonosor era um rei muito arrogante. E quando você lê o capítulo 4, você percebe que o Nabucodonosor, mudado, começa a contar a sua própria história de como ocorreu, diríamos assim, a sua conversão. Mesmo que não fosse total, porque ele continuava ainda pagão, mas ele mudou a sua forma de agir em relação ao Deus de Israel, ele se tornou uma pessoa mais humilde. Deus deu a Nabucodonosor um sonho. E nesse sonho, o que Nabucodonosor viu? Ele viu uma grande árvore que alcançava até o céu e embaixo dessa árvore os animais viviam, as aves ficavam sobre esta árvore, e esta árvore protegia e dava sustento a todos. Na Bíblia, amigo ouvinte, muitas vezes, árvores são usadas como símbolo de reis, nações e impérios. Então, você pode ler isso, por exemplo, em Ezequiel 31, Oséias 14, Zacarias 1, 1 e 2, Ezequiel 17. E por isso, a grande árvore, você pode ver no próprio capítulo 4, era uma representação do arrogante Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi arrogante, porque mesmo Deus tendo falado com ele já num primeiro sonho, mesmo Deus tendo feito um milagre no capítulo 3, ou seja, Deus já vinha há algum tempo falando com Nabucodonosor, para que Nabucodonosor reconhecesse a soberania de Deus. Nabucodonosor chega no auge da arrogância, quando após milagres e um outro sonho, no verso 30 do capítulo 4, Nabucodonosor diz assim, Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, ele não reconhecia a grandiosidade, a soberania, o amor, o cuidado de Deus até aquele momento. Mesmo Deus tendo feito grandes coisas para se revelar a ele, E Nabucodonosor atribuía-se a si um poder da própria divindade. Ele era o responsável pelo grande êxito da Babilônia, ele tinha um grandioso poder, ele tinha uma grande majestade, isso era o que ele pensava. E o que acontece, amigo ouvinte? Daniel revela para Nabucodonosor que a grande árvore representava o próprio Nabucodonosor, e que a árvore cortada representava que Nabucodonosor teria o seu orgulho cortado, abatido, e que ele viveria com os animais, até reconhecer a soberania de Deus. Amanhã, amigo ouvinte, vamos continuar analisando este capítulo, para você ver o quanto é importante nós aprendermos a não cairmos no mesmo erro de Nabucodonosor, permitirmos que o orgulho, a arrogância, a autossuficiência tome conta de nós. Como nós lemos, num texto de ontem, em Provérbios, capítulo 11, verso 2, e também 16, 18 e 19, o orgulho ou a arrogância precede a queda. Toda pessoa arrogante e orgulhosa vai ter uma queda. Mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Porque como diz Galatas 6, verso 7, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, a história de Nabucodonosor nos mostra que Deus é soberano, que Deus quer nos alcançar de todas as formas, mesmo que para isso tenha que nos dar algumas varadas, e ao mesmo tempo, o capítulo 4 nos mostra o peigo do orgulho e da arrogância. Então, continue acompanhando o estudo. Amanhã, vamos analisar mais alguns detalhes do capítulo 4, bem como também, obviamente, na terça, na quarta e na quinta-feira. Que Deus abençoe a você. Um abraço e até o nosso próximo estudo. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse, porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas, porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.